Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022 e a edição do seu Alerta Abaité de hoje já está começando. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Homem morre em acidente grave na PA-150. Uma mulher foi presa após arquitetar a morte do próprio pai. Viatura da Polícia Civil capotou matando um agente de segurança pública. Polícia Civil cumpriu mandado de prisão e busca e apreensão. Um homem foi preso. E tem o Acriso Galdez trazendo todos os detalhes da Copa do Mundo no nosso quadro RedeTV na Copa. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Boa tarde. A gente inicia a edição de hoje falando de dinheiro, né? Final do ano está chegando e o dinheiro é sempre bem-vindo. Você vai saber nessa reportagem de Ayane Farias o prazo para você receber o seu décimo terceiro. Olha só. Olha, agora a gente vai falar sobre o décimo terceiro e você vai acompanhar agora na nossa reportagem até quando os servidores podem receber o décimo terceiro tão esperado, né? Por todos os trabalhadores e servidores públicos. O prazo limite para pagamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos é o mesmo aplicado a trabalhadores da iniciativa privada que atuam em contrato formal. O benefício nada mais é do que o repasse de uma remuneração extra, também conhecida como gratificação natalina ou abono natalino. Apesar do nome, a data final para depósito do salário adicional não é o dia de Natal, até mesmo porque os bancos não têm expediente na data. Ele recebeu esse nome, pois foi criado a partir da prática de algumas empresas que costumavam pagar gratificações perto do Natal aos seus funcionários. O prazo final para pagar o décimo terceiro salário é dia 20 de dezembro. Contudo, os órgãos públicos têm autonomia para antecipar o depósito e é comum fazer o pagamento no mês do aniversário ou mesmo quando o servidor tira férias. Vale ressaltar que, de acordo com a legislação vigente, a primeira parcela do décimo terceiro salário precisa corresponder a pelo menos 50% do salário e deve ser paga pelas empresas até o dia 30 de novembro, sem desconto de impostos sobre ela. Então é isso. A Yane Farias para o seu Alerta Abaité. Como falei, é um dinheiro sempre bem-vindo, então fique atento ao prazo do seu recebimento. Vamos falar de saúde agora em nosso programa, vamos falar de Clínica Doutor Alessandro Lobato. A Clínica Doutor Alessandro Lobato sempre investe em equipamentos sofisticados para melhor atender o seu povo. E para quem precisa passar por cirurgia de próstata, mas tem medo do corte, isso não é mais problema. A Clínica adquiriu um dos mais modernos aparelhos cirúrgicos do mundo. Chamado de Moses, ele permite um tratamento minimamente invasivo, sem corte, menor risco, rápido e eficaz. A Clínica Doutor Alessandro Lobato sempre consegue unir tecnologia e experiência de mais de 30 anos cuidando da saúde do povo. Agora em dois endereços. Em Abaitetuba, Rua 1º de Maio, esquina com a Travessa Tiradentes, Bairro Santa Rosa, e em Igarapé Miri, Rua Coronel Vitório, centro da cidade. Clínica Doutor Alessandro Lobato, há mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo. Sabe por quê? Porque opera em o nome de Jesus. Clínica Doutor Alessandro Lobato. E vamos falar de previsão do tempo. É isso mesmo, Abaitetuba hoje amanheceu nublada e chegou a hora da previsão do tempo do seu Alerta Abaité. Nesta quarta-feira, a circulação dos ventos e a infiltração marítima ainda provoca o aumento das nuvens carregadas sobre o Nordeste do Brasil. Vai ser um dia muito instável, com o aumento das nuvens e com chuva a qualquer momento, desde o litoral de Alagoas até o litoral sul da Bahia. Essa instabilidade ainda persiste na região de Salvador, em Ilhéus, Porto Seguro, e se espalha cada vez mais pelo interior do Pernambuco e áreas do sudoeste do Piauí. Tem previsão de temporais e venta bastante ao longo do dia. As rajadas variam de 60 a 70 km por hora durante os temporais. Já na capital, Natal, e em parte do interior da Paraíba, o tempo ainda vai seguir firme e com bastante sol. Mas já volta a chover pelo interior do Rio Grande do Norte, também no estado do Ceará, e a chuva avança para todo o estado do Piauí e do Maranhão, até com forte intensidade ao longo da quarta-feira. A máxima em São Luís ainda chega a 32 graus. Arabafado, com máxima de 29 graus em Salvador, 32 graus em Natal e 30 graus em Recife. É a previsão do tempo do alerta Abaité. E agora a gente vem trazendo informações diretas da cidade de Tailândia, onde um homem morreu em um grave acidente que aconteceu na PA-150. Olha só. Esse acidente com vítima fatal aconteceu na PA-150, entre os municípios de Moju e Tailândia. Um idoso de 68 anos foi vítima fatal de um acidente de trânsito na tarde da última segunda-feira, na PA-150, próximo à Vila Betânia, zona rural de Moju. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostravam pessoas presas às ferragens de um veículo de passeio e um caminhão tombado na rodovia. A pista ficou completamente bloqueada. Segundo informações do 29º Grupamento de Bombeiro Militar de Moju, os veículos colidiram frontalmente e após a colisão, a carreta tombou na pista. O motorista, identificado como Antônio Cleiton Ferreira, de 68 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade Mista de Saúde e foi identificada como Raimundo Gonçalves Lima, de 56 anos, e seu estado, até o fechamento dessa reportagem, ainda era grave. O corpo do motorista foi removido pela Polícia Científica do Pará e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Abaitetuba. Destroços do acidente tiveram que ser removidos com a ajuda de um trator e os bombeiros limparam a pista. O trânsito só foi liberado após as nove horas da noite. O motorista da carreta teve apenas algumas escoriações e foi atendido no local mesmo. Como vocês puderam acompanhar aí na reportagem, um dos homens que estava no veículo menor acabou morrendo ali mesmo no local, só informando que a Polícia Civil investiga esse caso. Como você viu aí, a Polícia Civil investiga o caso. E olha, ontem tivemos uma extração do Mega Show de Prêmios aqui em Abaitetuba para a próxima terça-feira. O Mega Show de Prêmios tem uma premiação especial para você. Olha só! É Copa do Mundo, é Brasil, é Mega Show de Prêmios. Na próxima terça-feira, somente no quinto prêmio, serão R$ 43.000. No primeiro e no segundo, R$ 2.000. Terceiro e quarto, R$ 3.000. Não perca a oportunidade de ganhar essa bolada! R$ 43.000 no quinto prêmio! Corra logo, cumpra sua cartela, sele e participe! Sorteio nesta terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, pela Rede TV Canais, 29.1 HD, 51 Analógico e nas nossas plataformas digitais. Mega Show de Prêmios! Nesta Copa, faça a sua sorte brilhar! Só reforçando que o Mega Show de Prêmios continua com a promoção do Armou Ganhou, que é armar no quinto e último prêmio, vai dividir o valor de R$ 1.000, tá bom? Você tem que armar antes da pedra que for chamada, que é a pedra do baque, tá certo? Então, antes disso, você tem que armar. Se você armar sozinho, vai levar sozinho, logicamente, R$ 1.000. Se você armar com mais uma pessoa, R$ 500 para cada uma, enfim. E a pessoa, logicamente, que for contemplada do quinto e último prêmio, vai levar R$ 43.000. É o Mega Show de Prêmios premiando a Baitetuba na próxima extração. O Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! E eu já estou recebendo aqui nos estúdios do Alerta Abaitel Rodrigo, lá da Laje Engenharia do Péro, lá do Tocantins, que vai falar para a gente, Rodrigo, desse condomínio que já está na boca do povo aqui em Abaitetuba, que vai dar para você, que adquire um dos lotes, segurança, bem-estar, um conforto para a sua família. Não é isso, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Wender. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio residencial de lotes aqui em Abaitetuba. Temos a melhor infraestrutura, a melhor área de lazer, pertinho de tudo. E lá você pode construir a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Temos piscina adulta infantil, seis churrasqueiras, salão de festas, quadra poliesportiva, pre-ground. Muito legal, Rodrigo. Agora, assim, me interessei em comprar um lote do Pérola, do Tocantins. Eu posso ir onde? Vocês têm algum escritório na cidade? Eu posso ir em loco visitar o condomínio para saber se de fato é o que nós estamos falando aqui no Alerta Baitetuba? O nosso estande de vendas é bem no início do Castanhal 2. Basta você ir levar sua documentação pessoal, RG, CPF e conta de energia. Não fazemos consulta SPC Serasa, não pedimos comprovação de renda, financiamento diretamente com a construtora. Muito legal. Agora, Rodrigo, uma vantagem muito grande de se morar em um condomínio de lotes ali no Castanhal 2 é a tranquilidade, esse contato com a natureza, não é isso? Sim, é um condomínio fechado com toda a infraestrutura, toda a segurança e todo o lazer ao seu quintal. Praticidade e segurança para você e lazer para toda a sua família. Rodrigo, muito bacana o nosso bate-papo. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, deixo uma mensagem aí para que elas possam estar procurando agendar uma visita. Agora, antes disso, Rodrigo, peço perdão também, desculpa. Suponhamos que eu me interessei no condomínio e queira comprar dois lotes um ao lado do outro. Vou poder fazer esse tipo de procedimento? Como está no início, ainda tem essa possibilidade, mas conforme a disponibilidade, conforme vai passando, talvez você não tenha mais. Você tem que comprar logo no início. Por isso que eu digo, venha logo comprar com a gente. Ou seja, as pessoas têm que ir logo para adquirir o seu lote, porque daqui a pouquinho vai acabar, não é isso? Essa facilidade é talvez de um do lado do outro. Muito legal, Rodrigo. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, procure logo um corretor, vá até o escritório lá do Pérola, do Tocantins, que fica bem lá, na entrada do ramal do Castanhal 2. O Castanhal 2 é isso, não é isso, Rodrigo? Isso, isso. Para que vocês possam estar vendo ali a maquete do condomínio, para que vocês possam estar agendando uma visita em loco lá no condomínio para você adquirir esse seu lote e construir o seu tão sonhado sonho, que é a sua casa própria. Rodrigo, as câmeras do Alerta Baité estão à suas disposições para as suas considerações finais, convidar a população, de fato, a adquirir um condomínio lá no Pérola do Tocantins. Um lote no condomínio Pérola do Tocantins. Vocês que estão nos assistindo, venham nos visitar, venham ver o condomínio que já está entregue, você vai ver totalmente real, nós não vamos mostrar maquete nem nada, você vai ver toda a infraestrutura, você vai ver a piscina, vai ver churrasqueira, vai ver tudo lá, tá bom? Vá lá conosco, leve só sua identidade, esse compromete de residência, tá bom? E nós vamos fazer de tudo para facilitar para você. Eu e todos os corretores que estão de plantão lá na esquina do Castanhal 2. Tá certo, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, boa tarde. Obrigado. Faça como o Ender Pinheiro, talvez esteja indo ainda essa semana, fazer uma visita lá no condomínio de Lótis Pérola do Tocantins. Anselmo, aqui na Câmara 2, para falar com a nossa população, que eu e o Alerta Baité vamos voltar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, é só o tempo do Ender Pinheiro tomar uma água. Eu volto já. Olá, meu amigo, minha amiga, o mês está terminando e você ainda não conseguiu quitar as suas contas? Não esquenta, o Mega Show de Prêmios vai te ajudar. Confira só as premiações. No primeiro e segundo prêmio tem R$ 3.000,00. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais R$ 3.000,00. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 20.000,00. Isso mesmo, tem R$ 20.000,00 te esperando. Garanta já sua cartela com um de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 14h30. Transmissão pela Rede TV, canal 51 e 29.1 HD. E a promoção continua, armou, ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de R$ 1.000,00 para dividir. Lembrando que você precisa armar antes do contemplado. Garanta sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar. Você conhece a Farmabraga? Uma farmácia totalmente equipada para atender você e sua família. Aqui você encontra medicamentos éticos, genéricos, similares. E o melhor de tudo, um atendimento farmacêutico que só você merece. E aí, está esperando o que para nos fazer uma visita? Farmabraga, sua saúde em boas mãos. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Muita gente me pergunta onde tem aqui em Albeitetuba um local para a gente lanchar e bater aquele papo bem gostoso. Você, por acaso, já conhece o Momona de Café? Olha como esse lugar é lindo e aconchegante. Perfeito para aqueles momentos alegres e descontraídos. E com essa grande novidade, o sorvete de açaí. Hum, uma delícia! Tá feito o convite. Venha você também conhecer o Momona de Café no Momonas da Dom Pedro II. Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma tchala conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir o futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu Happy Hour tem nome. Matiala Conveniência. Um lugar para se divertir. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaita e Tuba. Perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da laje e engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. Já estamos de volta e a gente volta direto com o nosso repórter Márcio Costa, que vem trazendo uma reportagem falando de uma mulher que arquitetou, acredite se quiser, a morte do próprio pai. Márcio, me conta essa história. É isso mesmo, Ender. Infelizmente, segundo as investigações policiais, a própria filha teria envolvimento na morte do pai. Ela já está presa. Raquel Vieira da Silva foi presa na sexta-feira, dia 25, na praia de Jericoacoara, no Ceará, onde havia constituído nova família e trabalhava como esteticista. Ela é acusada de participar da morte do próprio pai, um pastor, em Marabá. Raquel apresentava ser uma mulher bonita e muito inteligente, porém, segundo a polícia, também era perigosa. Ela e o seu namorado, na época, Ailton Pereira Monteiro, são acusados de, no dia 6 de junho de 2018, atuar em conjunto para praticar o assassinato do pai dela, Reginaldo Vieira da Silva, conhecido como Pastor Reginaldo, que era dono de uma envasadora de água adicionada de sais, próximo à Vila São José, em Marabá. Passados mais de quatro anos do assassinato do Pastor Reginaldo, a Polícia Civil de Marabá desvendou o caso e prendeu dois dos envolvidos no crime, Raquel da Silva e Ailton. Ele é apontado como o autor do homicídio, e ela, a mentora intelectual. Segundo a polícia, Raquel e Ailton não estavam mais juntos. Ambos já têm outros relacionamentos e até filhos. Ailton foi preso na fazenda em que trabalhava, no pequeno município de Hidrolândia, interior de Goiás, na última quinta-feira. O desfecho de toda a investigação comandada pelo delegado Tony Rinaldo Rodrigues, da Delegacia de Homicídios de Marabá, trouxe, com certeza, muita revolta aos moradores da cidade de Marabá e, principalmente, a quem conhecia o pastor, qual foi brutalmente assassinado pela sua filha e o seu companheiro, o Ender. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. A gente pensa que já viu de tudo nesse mundo, né? O que a gente viu e sabe é que Aquiluk chegou aqui em Abaitetuba, uma loja que é tendência em moda feminina. Olha só o VT. Fala, Márcio, pelas informações. Fala, Márcio, pelas informações. A gente vai ter que ver com vocês, né? Aqui o Luque fica na rua Siqueira Mendes em frente ao laboratório Cardoso. E olha, uma viatura capotou, uma viatura da polícia civil, tirando a vida de um agente de segurança pública. As informações com Márcio Costa. Infelizmente, foi verdade, Wender. O policial civil identificado como Tiago Uchoa, ele morreu após a viatura que ele estava a capotar na estrada que liga Ipixuna do Pará a Paragominas, que fica no sudeste paraense. Veja na matéria. Um outro policial civil e uma investigadora também estavam dentro da viatura e foram socorridos em estado grave por uma equipe de resgate dos bombeiros e levados para uma unidade de saúde. Além dos policiais, há informações de que haviam dois detentos dentro da viatura que sofreram apenas leves escoriações. Eles também foram socorridos. Segundo informações, os policiais civis estariam levando os dois detentos de Ipixuna do Pará para Paragominas, mas no quilômetro 206 da BR-010, ainda com informações preliminares, após problemas mecânicos, a viatura capotou. Ela estava sendo dirigida por uma investigadora. O policial que morreu ainda no local, segundo informações, identificado como Tiago, ele era recém-formado e estava atuando há pouco tempo. Começou em Paragominas e logo foi transferido para Ipixuna do Pará. Inclusive, o inquérito foi aberto a fim de apurar as reais causas que levaram a viatura a capotar. Eu volto aos estúdios do Alerta Abaité. Muito triste, né? Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Olha, você quer encher o seu carrinho sem esvaziar o seu bolso? Então corre e aproveite as promoções do Supermercado Bom Preço. Se tem Copa do Mundo, tem golaço do Bom Preço. Tudo o que você precisa para acompanhar os jogos e torcer pelo nosso Brasilzão. As ofertas do Bom Preço são imbatíveis e as formas de pagamento são show de bola. Receba suas compras em casa e ainda passele nos cartões de crédito. Todos juntos na torcida pelo Hexa. E o Bom Preço dá aquela força para a diversão. Vem torcer junto com o Bom Preço. Aqui é Bom Preço todo dia. Supermercado Bom Preço. É Bom Preço todo dia. E agora a nossa repórter Ayane Farias vem trazendo informações, na verdade, oportunidades para você que busca ingressar no mercado de trabalho. É que a Vale está com as inscrições abertas para o Jovem Aprendiz. Olha só. É isso mesmo, Ender. A Vale está com mais de 700 vagas em várias cidades do Pará para os jovens aprendiz. É o que você vai acompanhar agora na nossa reportagem. Estão abertas até o dia 12 de dezembro as inscrições para o programa Jovem Aprendiz da Vale. São mais de 700 vagas imediatas distribuídas em diversos municípios, no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A empresa também está selecionando candidatos para um banco de talentos de futuros jovens aprendizes em mais de 20 cidades. No Pará, as vagas para o banco de talentos serão para Belém, Barca Arena, Curionópolis, Paraopebas, Orilândia do Norte, Marabá e Canaã dos Carajás. O programa é uma das portas de entrada para a Vale e oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino. A distribuição das vagas por municípios e as inscrições podem ser feitas pelo site www.vale.com.br Para se candidatar, os jovens precisam ter de 18 a 22 anos e ensino médio completo. No caso de pessoas com deficiência, não há limite de idade. O processo seletivo acontece em etapas eliminatórias, todas realizadas online. Prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica são algumas das etapas. Então, como você acompanhou, nós vamos ter vagas disponíveis em Belém e Barca Arena, que são dois municípios bem próximos aqui de Abaitetuba. Fique atento para você não perder o prazo das inscrições e boa sorte! Então, não perca essa oportunidade. Muito obrigado, Aiane, pelas informações. Se você está construindo ou reformando, o lugar certo para você comprar o seu material de construção é no Romano Ferragens. Então, aproveite o Black November do Romano Ferragens. Olá, pessoal! Estou passando aqui para deixar um recado muito importante para você que vai construir ou reformar o lugar certo de comprar barato é no Black Friday do Romano Ferragens. Venha e aproveite essas super promoções com descontos de até 50%. Pisos, revestimentos, janelas, gabinetes e acessórios para banheiros e tudo em artigos natalinos. Ah, você quer ser atendido do conforto do seu lar? É só entrar em contato com o número 98031-7144. 98031-7144. É o atendimento online do Romano Ferragens. E aí, está esperando o que para fazer uma visita aqui no Romano Ferragens e aproveitar as promoções do Black Friday? São descontos de até 50%. O Romano Ferragens, você sabe, fica aqui na Rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. O Romano Ferragens fica na Rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. Olá, meu amigo, minha amiga. O mês está terminando e você ainda não conseguiu quitar as suas contas? Não esquenta. O Mega Show de Prêmios vai te ajudar. Confira só as premiações. No primeiro e segundo prêmio tem R$ 3.000. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais R$ 3.000. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 20.000. Isso mesmo, tem R$ 20.000 te esperando. Garanta já sua cartela com um de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 14h30. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. E a promoção continua. Armou, ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de R$ 1.000 para dividir. Lembrando que você precisa armar antes do contemplado. Garanta sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Você conhece a Farmabraga? Uma farmácia totalmente equipada para atender você e sua família. Aqui você encontra medicamentos éticos, genéricos, similares. E o melhor de tudo, um atendimento farmacêutico que só você merece. E aí, tá esperando o que para nos fazer uma visita? Farmabraga, sua saúde em boas mãos. Muita gente me pergunta onde tem aqui em Albeitetuba um local para a gente lanchar e bater aquele papo bem gostoso. Você por acaso já conhece o Momonas Café? Olha como esse lugar é lindo e aconchegante. Perfeito para aqueles momentos alegres e descontraídos. E com essa grande novidade, o sorvete de açaí. Hum, uma delícia. Tá feito o convite. Venha você também conhecer o Momonas Café no Momonas da Dom Pedro II. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de aba e tetuba, perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje e Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um recado muito importante para você que vai construir ou reformar. O lugar certo de comprar barato é no Black Friday do Romano Ferragens. Venha e aproveite essas super promoções com descontos de até 50%. Pisos, revestimentos, janelas, gabinetes e acessórios para banheiros e tudo em artigos natalinos. Ah, você quer ser atendido do conforto do seu lar? É só entrar em contato com o número 980-31-7144. 980-31-7144. É o atendimento online do Romano Ferragens. E aí, está esperando o que para fazer uma visita aqui no Romano Ferragens e aproveitar as promoções do Black Friday? São descontos de até 50%. Romano Ferragens, você sabe. Fica aqui na rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Já estamos de volta e a gente volta direto para o nosso quadro Seu Direito. Boa tarde especial a todos. No quadro Seu Direito, hoje, nós vamos conversar com o advogado André Rodrigues, que vai falar sobre o benefício assistencial. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Aiane. Boa tarde, telespectadores do Alerta Baité. Olha, nossa primeira pergunta é, o que é esse benefício assistencial? Bom, Aiane, o benefício assistencial, ele tem esse nome, tecnicamente, mas ele também é muito conhecido como BPC, Benefício de Prestação Continuada. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou então as pessoas também conhecem por BPC-LOAS. Por quê? Porque ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é um benefício não previdenciário. Ele é um benefício assistencial, que é concedido para pessoas que tenham alguns critérios definidos, estabelecidos e, obviamente, essas pessoas devem ter baixa renda. Bom, quais são os requisitos que as pessoas vão poder ter esse direito de receber esse benefício? Bom, as pessoas que têm direito, que possam ter direito a esse benefício, elas devem preencher alguns requisitos dispostos na Lei Orgânica da Assistência Social. Como, por exemplo, nós temos o requisito da idade para o idoso, ou melhor, pessoa idosa. A pessoa idosa, ela pode vir a receber o BPC tendo 65 anos ou mais e comprovando que tem ou vive com baixa renda. Assim como quem é portador, quem tem alguma deficiência, também pode vir a receber o benefício. Mas, igualmente, tem que comprovar o critério da renda. Hoje, a lei nos indica, ela nos traz que a pessoa, para receber o benefício, além de ser idoso, ter a idade adequada, ali 65 anos ou mais, ou ter alguma deficiência, esta pessoa deve viver com menos de um quarto do salário mínimo. Menos de um quarto do salário mínimo está dando aí 300 e poucos reais, uma renda per capita, ou seja, por pessoa. Então, vamos supor que você mora em uma casa que tem quatro pessoas. Quatro pessoas e a renda familiar é de um salário. Divide esse um salário para quatro pessoas. Com relação à documentação, é importante, inicialmente, a pessoa se dirigir a um centro de referência de assistência social e lá realizar o seu cadastro único. A partir do momento que o cadastro único, também chamado de CAD único, é realizado, é importante também a pessoa, para comprovar o critério de baixa renda, é importante a pessoa também comprovar que percebe algum benefício, como, por exemplo, o atual Auxílio Brasil. A gente tem tido algumas polêmicas relacionadas a... Ah, estou recebendo o Auxílio Brasil e acabei de receber o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o Benefício Assistencial, e foi cortado o meu Auxílio Brasil. O que é que eu faço? Existem diversos entendimentos no sentido de que o recebimento do Auxílio Brasil, ele não impede que a pessoa receba o BPC conjuntamente. Importante que saibam que o BPC, ele não dá direito ao décimo terceiro, diferentemente das aposentadorias. Às vezes alguém chega, olha, meu décimo terceiro da aposentadoria chegou, caiu, o INSS já pagou, por vezes o INSS paga até antes, paga em junho, julho, maio. O BPC, ele não dá direito ao décimo terceiro, tá? Mas ele é reajustado periodicamente, voltado para aquelas pessoas, realmente para aquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. E se a pessoa trabalhar de carteira assinada, o que acontece? Bom, a pessoa trabalhando de carteira assinada, ela tem que ficar atenta ao requisito da renda, tá? Geralmente, quando a pessoa trabalha de carteira assinada, tá? Ela tem que receber minimamente um salário mínimo, né? Então, é garantido pela Constituição o direito a um salário mínimo. Até para quem percebe, recebe renda variável. Trabalhador, por exemplo, que trabalha em comissão, por comissão, deve receber no mínimo um salário mínimo. E aí, o que acontece? Nesse tipo de situação, a pessoa trabalhando de carteira assinada, né? Se ela, por exemplo, tem... Ela mora com mais... Um marido que está desempregado e dois filhos. Tem quatro pessoas na casa, tá? Ela pode vir a continuar recebendo o benefício assistencial, o BPC? Pode. Porque aí, dividindo a renda da família para as quatro pessoas que moram na residência, na casa, tá? Fica a renda para cada um inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Agora, por exemplo, se você recebe 3 mil reais, 2 mil reais, mora só você e mais uma pessoa. Aí, realmente, complica. A tendência é que o benefício solicitado seja negado ou seja suspenso. Até que a pessoa se readeque ao limite de renda tratado na lei. A pensão alimentícia, tá? Ela, em regra, não suspende o recebimento do benefício. Porém, novamente aqui, se a pensão alimentícia recebida pelo filho vier a ser um valor alto, né? E que não se adeque no limite de renda de valor inferior a um quarto do salário mínimo, pode o benefício ser suspenso. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai voltando na próxima semana com esse quadro, Seu Direito, onde você pode tirar todas as suas dúvidas aí de alguma situação que está precisando de uma resposta. Pensão alimentícia, sobre questões trabalhistas, benefícios. Enfim, toda quarta-feira a gente tem esse quadro aqui, Seu Direito. A Unifarias para o Seu Alerta Abaité. É o nosso quadro, Seu Direito, sempre trazendo um assunto muito relevante para a nossa população toda quarta-feira aqui no Alerta Abaité. E agora eu tenho um recado da AP Motopeças para você que está precisando fazer uma revisão ou até mesmo comprar peças e acessórios para a sua motocicleta. Olha só! Foram cinco dias de promoção Black Friday na AP Motopeças. Aqui, além do cliente já ter um super descontão, ele ainda ganha prêmios. Um televisor de 50 polegadas e dois Pixies. Um de R$ 1.000 e outro de R$ 500. Essa é a credibilidade da loja que tem o menor preço em peças para motos da região. Chegou a hora! Quem levou o Pixie de R$ 500 foi... Moisés Santos Aringa. Outro Pixie, agora de R$ 1.000, quem ganhou foi... Oasi Soares, com a sete de setenta. E quem vai assistir o Brasil na Copa em uma TV de 50 polegadas é... Eric Guaresma Macedo. Avenida Rio de Janeiro. Ela funcionando, viu? Este sorteio já é tradição na AP Motopeças. Nosso sorteio adicional no dia da nossa paduíza, da nossa cidade, da nossa cidade de Conceição. Sempre sorteio nossos clientes, nossos amigos estão todo dia aqui, o ano inteiro, contribuindo com a gente. Esse ano foi uma TV, quase a Copa do Mundo, Pixie de R$ 1.000, Pixie de R$ 500. Ano que vem já está programado, vai ser duas motos. Então fica o convite, visita a nossa loja aí. Estamos aqui à disposição, os 12 meses do ano. AP Motopeças, o menor preço todos os dias. A AP Motopeças fica na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. E olha, a lavanderia Prime Clean está com uma promoção imperdível para você que quer lavar e secar com muita comodidade aqui em Abaitetuba. Olha só. Agora você vai conhecer a lavanderia Prime Clean. O lugar certo para você ter uma roupa bem lavada, cheirosa, pagando pouco e em pouco tempo. É uma lavanderia de última geração, máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável. E o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol, até porque o inverno está chegando. Olha só. Esse cesto cheio de roupa, que dá mais de 25, 30 até 40 peças, dependendo do tamanho, você vai lavar em 35 minutos e secar em 45. Ou seja, tudo muito rápido. E não esquecendo que é apenas R$ 15,00 para bater e R$ 15,00 para secar. No Totem, você digita o CPF, passa o cartão e libera uma das máquinas. E o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços. A primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa. Enquanto espera, tem uma televisão, Wi-Fi e um saboroso cafezinho. E não esquecendo que é apenas R$ 15,00 para bater e R$ 15,00 para secar. E a segunda, se você preferir ir embora, vai pagar apenas uma taxa de R$ 5,00. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Lavanderia Prime Clean, Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. A Lavanderia Prime Clean fica na Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. E olha, daqui a pouquinho tem a participação do Acriso Galdez no nosso quadro RedeTV na Copa. É daqui a pouquinho, no próximo bloco, não saia daí. É o tempo do Ender Pinheiro tomar uma água e voltar. É já já. Agora você vai conhecer a Lavanderia Prime Clean. O lugar certo para você ter uma roupa bem lavada, cheirosa, pagando pouco e em pouco tempo. É uma lavanderia de última geração, máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável. E o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol, até porque o inverno está chegando. Olha só, esse cesto cheio de roupa, que dá mais de 25, 30 até 40 peças, dependendo do tamanho, você vai lavar em 35 minutos e secar em 45. Ou seja, tudo muito rápido. E não esquecendo que é apenas R$ 15,00 para bater e R$ 15,00 para secar. No Totem, você digita o CPF, passa o cartão e libera uma das máquinas. E o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços. A primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa. Enquanto espera, tem uma televisão, Wi-Fi e um saboroso cafezinho. E não esquecendo que é apenas R$ 15,00 para bater e R$ 15,00 para secar. E a segunda, se você preferir ir embora, vai pagar apenas uma taxa de R$ 5,00. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Lavanderia Prime Clean, Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um recado muito importante para você que vai construir ou reformar. O lugar certo de comprar barato é no Black Friday do Romano Ferragens. Venha e aproveite essas super promoções com descontos de até 50%. Pisos, revestimentos, janelas, gabinetes e acessórios para banheiros e tudo em artigos natalinos. Ah, você quer ser atendido do conforto do seu lar? É só entrar em contato com o número 98031-7144. 98031-7144 é o atendimento online do Romano Ferragens. E aí, está esperando o que para fazer uma visita aqui no Romano Ferragens e aproveitar as promoções do Black Friday? São descontos de até 50%. O Romano Ferragens, você sabe, fica aqui na Rua Lauro Sodré, esquina com a José Gonçalves Chaves. Tem coisas que só o Bom Preço faz para você. Aqui tem preço baixo todo dia, variedades e as melhores marcas do mercado. Tem o setor de hortifruti fresquinho e o atendimento mais carinhoso da região. O Bom Preço cuida de você e das suas compras, da loja até a sua casa. No Bom Preço, todo mundo se conhece. Aqui, o preço baixo e os sorrisos são verdadeiros. Aqui é a sua casa. No mercado Bom Preço, Bom Preço todo dia. Já inaugurou em Abaitetuba a loja mais aguardada da região. Casa e presentes. Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, portarretratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais. O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos. Estamos localizados na rua Siqueira Mendes, número 1515. Você sabia que agora a CredBank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe loas ou BPC e libera 18 mil reais. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe loas ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo. CredBank, rua Siqueira Mendes, 1389. 24, 25 e 26. Quinta, sexta e sábado. Venha para o Fleck da Nobre. A loja como você nunca viu. Venha e aproveite. Até 70% em desconto. As melhores marcas pelo menor preço da região. Quinta, sexta e sábado. 24, 25 e 26. Até 70% de desconto. Venha para o Fleck da Nobre. Vem e aproveite. Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma charla conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir um futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu happy hour tem nome. Matiala conveniência. Um lugar para se divertir. Já estamos de volta. E a gente volta direto para a Delegacia de Polícia Civil com o nosso repórter Mácio Costa. Que vai falar com o delegado Moab Kayan sobre uma prisão. Onde tivemos um mandado de busca e apreensão também cumprido durante essa operação. A reportagem é dele. Mácio Costa. Boa tarde, Wender. Boa tarde a você que acompanha o programa Alerta Abaité. Aqui na Delegacia de Polícia de Abaitetuba, conversamos com o delegado superintendente Moab Kayan. Ele fala da prisão de um homem identificado como Manuel Soares da Costa. Ele está sendo acusado de impedimento de serviço público. Após a polícia civil cumprir o mandado de prisão, encontrou também na casa dele armas de fogo e munições. Eu conversei com o delegado Moab Kayan sobre este assunto. Veja o que ele diz. Foi feita uma investigação, né, no transcorrer da operação Audácia. Onde nós, por requisição do Ministério Público, de um conflito que estava ocorrendo na comunidade. E que um indivíduo não estaria permitindo que os serviços públicos chegassem até a comunidade. Nem que a comunidade passasse em uma área, em um ramal, que atravessa a área, né, dele, do indivíduo que foi preso. E ele impedia, ameaçando as pessoas, utilizando arma de fogo. Ele já havia sido preso há cerca, né, de mais ou menos uns oito meses. E, posteriormente, ele continuou com as ameaças. E nós, por intermédio das investigações, representamos pelas medidas cautelares e pela prisão. E foi deferido. No momento que ele procurou o Ministério Público, fui informado de que ele estava lá. E nós demos cumprimento ao mandado de prisão. Então, nesse caso, que só para tirar a dúvida do nosso telespectador, ah, porque eu estou dentro das minhas terras, eu que mando, mesmo que tenha um caminho que vai dar acesso à comunidade, a lei ampara o povo, as pessoas a passarem ali? Sim, o Código Civil, ele traça regras sobre a servidão. A servidão é algo, quando é de utilidade pública, que deve ser imposta. Então, se tem uma estrada, se tem uma rodovia ou um ramal que passa, que dá acesso a alguma comunidade, né. O cidadão, ele é obrigado a ceder essa servidão, é claro, dentro dos parâmetros legais. E não pode, simplesmente, o proprietário da terra impedir que as pessoas trafeguem nesse local. Caso isso ocorra, o indivíduo irá estar cometendo o crime do artigo 265, que é quando embaraça ou impede o exercício de serviços de utilidade pública. Então, é um direito do cidadão passar naquele local e só por ordem judicial que ele pode ser impedido. No caso dele, teve um agravante que também foi encontrado com arma. Sim, quando fizemos as buscas, encontramos duas armas de fogo, duas espingadas, munições, munições, inclusive, de revólver, que, apesar das buscas, nós não conseguimos encontrar, que seriam 38, né, munições de calibre 38. Como você acompanhou na entrevista, impedir um serviço público é crime. E também, você que tem um terreno, mas dentro dele passa um caminho, um ramal, e você acha só porque é seu, você pode trancar, cuidado, o Manuel terminou preso. Então, evite que isso aconteça. Procure as vias judiciais e, com certeza, a justiça vai tomar a melhor decisão. Eu volto aos estúdios do programa Alerta Baité. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Parabéns à equipe da Polícia Civil, em nome do Delegado Superintendente do Baixo Tocantins, Moab Cayam. E agora eu tenho um recado para você que está precisando de um tratamento odontológico e não sabe aonde ir. Eu indico para você a Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e a Mayla Dias. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Orto-dontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e a Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e a Mayla Dias. Agora a gente recebe nos estúdios 2 do Alerta Abaité, o pessoal lá do grupo teatral Crônicas do Norte, que na sexta-feira estará apresentando em Abaitetuba o seu mais novo espetáculo, A Mata em Chamas. A entrevista é com a Aiane Farias. Olha só. Boa tarde, Wendel. Uma ótima quarta-feira a todos os nossos telespectadores. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a equipe do Crônicas do Norte. A gente vai conversar com eles porque vai rolar um evento na sexta-feira e eles vão dar mais detalhes sobre isso. Mas, primeira pergunta. Bom, como é que vai ser esse evento? É um espetáculo? Pra quem não sabe ainda, o que é o Crônicas do Norte? Bom, o Crônicas do Norte é uma produtora de séries, filmes e espetáculos teatrais independentes que atua aqui na nossa região desde 2020, sob a direção da Paula Bittencourt. E a gente está trazendo pra cá o espetáculo A Mata em Chamas, que inclusive a gente fez uma temporada em Belém no mês de agosto. E agora a gente vai estar trazendo esse espetáculo aqui pra Baitetuba no especial de Natal, com novas cenas, novos personagens. Esse espetáculo, ele é de terror, drama e suspense. Ele vai mesclar o misticismo com a realidade e a vivência de seres mitológicos e fantasiosos com seres humanos. Vamos abordar temáticas como degradação ambiental, destruição da fauna e flora amazônica e também o de respeito aos direitos humanos dos povos originários da floresta, que é uma temática muito importante, que está tendo bastante visibilidade na atualidade. Haja vista que a gente pertence pra Amazônia e tudo mais. Então, ele vai levar uma mensagem social que vai causar bastante impacto nas pessoas e emoção também. Porque o espetáculo vai ter cenas fortíssimas, como por exemplo, de um abuso sexual, em que a diretora se baseou no caso de uma indígena da tribuna humana que foi abusada por garimpeiros. Então, a gente vai estar trazendo várias temáticas sociais e ambientais nesse espetáculo. Que legal! E olha, onde é que as pessoas podem comprar o ingresso? Vai ter venda de ingresso? Quanto custa? Então, os ingressos estão nos valores de 20 reais, pode ser adquirido na portaria, no dia do espetáculo, no dia 2 de dezembro, ou na DM do Crônicas do Norte, no nosso Instagram. Tipo assim, os ingressos são limitados ou não? Tem que correr, já foram 50% dos ingressos vendidos, ou seja, estão acabando muito rápido. Então, quem quer assistir o espetáculo não pode perder tempo, os ingressos já estão esgotando. O que o elenco promete para a Baitetuba, né? O povo abaitetubense que vai assistir esse grande espetáculo, Paula? Cara, tu falou agora, deu até uma tremida aqui, porque a gente tem trabalhado muito nesses meses para trazer algo que as pessoas possam reconhecer em si mesmo. E as temáticas são muito fortes e impactantes. E quando a gente coloca tudo isso numa trama, que a gente trabalha com naturalismo, cenas reais acontecendo ao vivo, a gente consegue sentir esse impacto mais forte e reconhecer nossos erros, reconhecer até mesmo uma forma da gente parar para nos analisar, porque o pensamento que a gente instiga, o pensamento reflexivo, ele traz essa conscientização que a gente precisa dar uma parada, uma analisada no que está acontecendo na nossa região, até mesmo aqui na nossa realidade. E quando a gente traz isso para a Baitetuba, a gente fica muito eufóricos, porque a gente sabe da nossa realidade aqui, já da nossa cidade. Então trazer o espetáculo para a Baitetuba tem uma dificuldade muito grande. Nós somos um coletivo unido e nós não temos apoio. Nosso apoio é coletivo, é união de pessoas que decidiram se unir para levantar a arte na cidade. E esse espetáculo é extremamente perverso, a gente pode falar, porque tem uma cena de abuso real dentro do espetáculo, além de outras temáticas ali que a gente aborda sutilmente. E vocês vão se encantar. Vale a pena conferir isso, eu garanto para vocês. Ver essa galera nova, essa galera de Baitetuba, que está dando sangue para fazer acontecer algo surreal aqui na nossa cidade. O local e a data? Dia 2, nesta sexta-feira, depois do jogo do Brasil, às 19h, lá no Sintep, Sintep e a Baitetuba, em frente ao Corpo de Bombeiros. Então, gente, vocês não podem perder esse grande espetáculo. A gente vai reforçar sexta-feira, dia 2, lá no Sintep. Os ingressos estão apenas R$ 20,00, um valor bem acessível. Eu já assisti a apresentação deles em Belém e garanto que vocês não vão se arrepender, porque é muito bonito. Parabéns a todos vocês que estão trazendo mais cultura, arte, para o nosso povo abaitetubense. Agora a gente vai voltar aí aos estúdios do Alerta Abaité. Muito legal, todos convidados, então, a participar, a ir nesse evento do pessoal aí do Crônicas do Norte, com a sua peça sendo apresentada aqui em Abaitetuba, a Mata em Chamas. Só lembrando que na próxima sexta-feira a gente vai estar sorteando aqui no Alerta Abaité, um ingresso para você curtir esse espetáculo. E agora eu tenho um recado do Leandro Importados para você. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Tenho um recado da Nobre Ferragens para você. A Copa está rolando e quem faz um colasso é a Nobre. Em Dia de Jogo do Brasil, a loja entra em promoção. Produtos com até 70% de desconto. Ou parcele suas compras em até 5 vezes sem juros. Está chegando a hora. O Exa vem e você tem a chance de terminar essa obra. Dia de Jogo é dia de promoção. Vem aproveitar. A Nobre é campeã em preços baixos e promoções. Nobre, aqui você constrói com qualidade. A Nobre Ferragens fica na Barão do Rio Branco. Próximo ali, atravessa Tiradentes. E a edição de hoje do nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero contar com ela amanhã aqui mesmo na Rede TV Aba e Tetuba. Canais 29.1 HD 51 Analógico. Está certo? Ou então nas nossas mídias sociais. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode também nos acompanhar através do nosso site. www.redetvabaité.com.br Ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no seu televisor. E ele vai direcionar você direto para o nosso site. Fiquem com Deus. E até amanhã, se assim ele permitir. E eu sei que ele vai. Um beijo do Ender Pinheiro. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.